É agora, é agora que você vai receber, ô glória Vem, quer vitória, levante as mãos E dê um prato de glória Olha aí O anjo do Senhor Ele vem trazendo a tua vitória Quem quer vitória, levante as mãos E receba a vitória O anjo do Senhor Ele vem trazendo a tua vitória 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 Levante as mãos e receba a vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Levante as mãos e receba a vitória As mulheres de Deus dão um prato de glória Receba a vitória O anjo do Senhor O anjo do Senhor vem trazendo a tua vitória As mulheres de Deus dão um prato de glória Ele vem trazendo a tua vitória Se dá glória recebe a glória O anjo do Senhor Vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Eu quero ver, eu quero ver Ele vem trazendo a tua vitória Abra tua boca e dão um prato de glória Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Ele vem trazendo a tua vitória Os homens de Deus dá um braço de glória Sinta a glória, recebe a vitória Um anjo do Senhor Vem trazendo a tua vitória Os homens de Deus dá um braço de glória Sinta a glória, recebe a vitória Um anjo do Senhor Vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Abre a tua boca e dá um braço de glória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Levante as mãos e receba a vitória A igreja de Deus dá um braço de glória Se der glória, arrapa com a montanha O anjo da sílaba glória Trazendo a tua vitória A igreja de Deus dá um braço de glória Se der glória, receba a vitória O anjo do Senhor vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Abre a tua boca e dá um braço de glória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Levante as mãos e receba a vitória A igreja de Deus é vitóriosa Ela tem nas mãos a bandeira da vitória A igreja de Deus é vitoriosa Ela tem nas mãos a bandeira da vitória A igreja de Deus é vitoriosa Ela tem nas mãos a bandeira da vitória A igreja de Deus é vitoriosa Ela tem nas mãos a bandeira da vitória Vamos lá, sanfoneira abençoada Um braço de glória, hein, querido? O quarto homem da fornalha está aqui O quarto homem da fornalha está aqui O quarto homem da fornalha está aqui Veja, canta a glória, deixa eu ligar O quarto homem da fornalha está aqui O quarto homem da fornalha está aqui O quarto homem da fornalha está aqui Veja, canta a glória Levanta a mão se vai, glória Quanta glória nesse lugar Glória, 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 glória Deus está nesse lugar E hoje aqui, esse lugar vai Trembro, levanta a mão assim Hoje aqui, esse lugar Assim, assim, vai E hoje aqui, vai, vai, vai Esse lugar vai tremer E hoje aqui, esse lugar vai tremer E hoje aqui, esse lugar vai tremer E hoje aqui, esse lugar vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer Esse lugar vai tremer, vai tremer Vai tremer, vai tremer Vai, toda comandada mandou da brada da say Vai, vai tremer, vai, vai, vai tremer Vai, vai, vai tremer A comandada senhor abagam Esse lugar vai tremer E hoje aqui esse lugar vai tremer E hoje aqui esse lugar vai tremer E hoje aqui, esse lugar vai tremer E hoje aqui, esse lugar vai, vai, vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Esse lugar vai tremer Vai, 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 vai tremer Da comanda, da comanda, sai Esse lugar vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Esse lugar vai tremer O fogo pega do pavio que fomeca O fogo queima, sobra o altar O fogo pega do pavio que fomeca Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar O fogo pega do pavio que fomeca O fogo queima, sobra o altar O fogo pega do pavio que fomeca Quanto mais o fogo pega Mas dá um braço de glória Mas tem fogo pra pegar Tem fogo aqui Tem fogo aí Tem fogo aí, querido Então dá um braço de glória, aplaude Tem fogo aqui Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Aplaude ao Senhor com alegria, meu querido Oh, glória a Deus